Mais de dois anos depois, muitos motoristas de Lauro de Freitas têm dúvidas sobre a aplicação da lei no trecho da Estrada do Coco que foi municipalizado, passando a se chamar Avenida Santos Dumont. Quem esclarece as dúvidas para a nossa equipe é o secretário da CETOP, Capitão Alinto. É obrigatório o uso de faróis acesos em todas as rodovias estaduais e municipais. A rodovia BA099 inicia-se no Marco Zero, que é no aeroporto, e atravessa o município de Lauro de Freitas até o quilômetro 7,5, que é o Rio Joanes. Então, é obrigatório o uso dos faróis acesos durante 24 horas por dia na Avenida Santos Dumont, BA099, independente de estar ou não conveniada com o município. Isso consta para qualquer lugar do país. Legenda Adriana Zanotto